Esse é meu traquinho, menino, abra as portas que nós tamo chegando, tamo estourado aí, como é que é? Ô nega, volta a vaqueira pro meu coração, não aguento mais dormir sozinho no meu caminhão, puxa pra aí, puxa pra aí, puxa pra aí, puxa pra aí. Meu parceiro Marquinhos da Tijuca tá com nós, bora Chico do Cajú, calma a mão, calma forte, derrota aqui na ouviu aí, vai, vai, o nome dela é Rose Produções e Eventos, eita nega, como é que é? Hoje eu caí do cavalo, campeão foi derrotado, a minha vaqueira me deixou. Troquei as aqueijadas, vou cachaça, bebo, bebo, bebo e essa dor não passa, depois que ela se foi, pra mim for zero, pois. Volta a vaqueira pro meu coração, não aguento mais dormir sozinho no meu caminhão. Volta a vaqueira pro meu coração, eu não aguento mais dormir sozinho no meu caminhão. Hoje eu caí do cavalo, campeão foi derrotado, A minha vaqueira me deixou. Troquei as aqueijadas, vou cachaça, bebo, bebo, bebo e essa dor não passa, depois que ela se foi, pra mim for zero, pois. Volta a vaqueira pro meu coração, não aguento mais dormir sozinho no meu caminhão. Volta a vaqueira pro meu coração, não aguento mais dormir sozinho no meu caminhão. Volta a vaqueira pro meu coração, não aguento mais dormir sozinho no meu caminhão. Isso é forró traque não, viu? Pra tocar em todo o paredão do meu Brasil Dia 7 de julho nós estamos na quadra da Raimundinha, lá na Andresa Toda a galera forrozeira tá convidada Forró traque não, viu? Como é que é, menino? Eu tava tudo bem, eu ia bater a senha, era o último gol Quando olhei pro lado, quase eu caí do cavalo Veja só como foi, aí foi zero boi Agora como eu fico, troquei minha namorada pra um vaqueiro rico Aí foi zero boi, agora como eu fico, perdi minha namorada pra um vaqueiro rico Na vaquejada eu aceito perder, mas o pior é ficar sem você Até meu cavalo é fiel, diferente de ti e mulher de motel Até meu cavalo é fiel, diferente de ti e mulher de motel Até meu cavalo é fiel, diferente de ti e mulher de motel Até meu cavalo é fiel, diferente de ti e mulher de motel Eu tava tudo bem, eu ia bater a senha, era o último gol Quando olhei pro lado, quase eu caí do cavalo Quando olhei pro lado, quase eu caí do cavalo Até meu cavalo é fiel, diferente de ti e mulher de motel Esse é meu forró, tá aqui no meu fim Ao vivo Vai, mercearia, o Pedro Galera massa, meu parceiro Beto Beto das Foz, carinha, tá com nós Eita, o Rosão Agora meu parceiro, você é Martão Eita, o Rosão 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto